Bem-vindos ao último vídeo de Martin Luigi Superstar Saga. No vídeo anterior, nós até chegamos a tomar um game over do último chefe. E neste vídeo, vamos sofrer um pouco mais com o chefe final. Conseguimos algumas coisas, vamos salvar aqui na entrada da grande porta. E como eu deixei agora meus... deixei eles vestidos dessa forma, vamos ver se vai funcionar. Eu espero que sim, porque vai dar muito trabalho, mas vamos enfrentar o chefão final, que é bem complicado. Bem-vindos! Vocês merecem virar super estrelas do Reino Cogumelo? Mas se ficarem tentando sabotar meus planos, irei para apagá-los do mapa. Depois do Reino Feijão, invadirei o Reino Cogumelo. E no meu novo Reino, não haverá lugar para super estrelas do passado. Comigo já é... comigo já haverá estrelas o suficiente. Eita. Pera, a bausélia tem... Tá, né? E que comece... Ah, uau, vai começar dessa forma. Um, pula. Boa. Ah, tá bom. Acertou o Luigi ali. Tá, nessa forma ela é fraca contra fogo, mas eu gosto de utilizar isso aqui. Acho bem mais... hum, fiz errado. Acho bem mais efetivo fazer dessa forma. Vai, acerta... Ah, não acertou. Mas pelo menos vai diminuir a defesa. Tá, agora vai usar isso aqui. Que ela vai se curar. Ela usa essas bolinhas para se curar. E também elas atacam. Tá, mas vamos focar nela. Ela ataca a defesa baixa, isso é ótimo. Eu tenho que atacar certo também, porque senão não vai adiantar muito. Eu vou ficar tentando atacar e atacar errado. Tá, vai se curar um pouco. Ótimo. Se curou também. Ótimo para ela. Vai. Eita. Pula. Um e... vai. Isso. Defende ele. Ótimo. Agora o ataque aqui. Vamos usar esse daqui. Eita. Ótimo. 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 antes de ter colocado ventre, ao invés de estômago. Ainda vão querer mais? Como são, cabeçudos. Destruirei vocês num piscar de olhos. E agora sim, a verdadeira batalha contra o chefão final. Primeira coisa, vamos utilizar isso aqui, pra nos recuperar, obviamente. E eu treinei isso aqui. E também enviou umas dicas e tudo mais pra tentar passar, porque esse chef é muito complicado. Eu espero não tomar game over nele, porque é complicado. Tá, então vamos lá ao que eu sei. Esse braço daqui, ele é fraco contra fogo. Esse aqui contra eletricidade. Esse daqui resiste aos dois, se cura na verdade. Então ataques normais são o melhor pra ele. Então vamos atacar esse daqui com eletricidade. Não importa também se eu vou acertar ou não, ele tem acho que uns 80 de vida, por aí assim. Então não é muito de me alarmar. No começo é uma batalha bem fácil, mas depois já fica um pouquinho mais complicada. Tá, vamos tacar fogo nisso aqui. Posso até tentar fazer esses avançados, porque ele vai dar um pouquinho mais de dano, conforme eu vou acertando ali. Opa! Vai! Mas pelo menos causou um pouquinho de dano. Não foi o suficiente, mas tudo bem. Vou colocar agora aqui na cabeça. É quase. Sai. Já foi eliminado. Tá, agora a cabeça é o que tem mais vida. O ruim desse chefe é que ele... As partes do corpo são inúteis. Elas não são o alvo principal. Então... Hum, errei. Tá, causou um pouquinho de dano. Mas não vai adiantar nada a isso. A parte ruim é que o corpo, ele não ajuda em nada. É inútil. O foco é o coração. O coração tem uns 80 de HP. Mas é aquilo. Vai, defende. Isso. Boa. Mas é aquilo. Tenho turnos pra poder atacar ele. E... Problemas sérios. Ótimo. Ele já era. Aumentou um pouquinho o ataque dele, mas... Agora que o coração tá exposto, foque no coração. É bom que... É boa, Luigi. É bom que... Um dos braços já se foi. Não use ataques elementais, que esses ataques elementais, eles... O coração se cura. Ele tem cura contra todos esses dois tipos de ataque. Pronto, eliminado. O coração vai ficar curando tudo. E ele restaura as partes do corpo que você elimina. Então não foque nisso. O olho dela indica onde ele vai... Opa. Calma. Eita. Ai, isso é complicado. Tá, o Luigi caiu, mas... Infelizmente não vai fazer mais nada, então... Vamos restaurar o Luigi. Ótimo, Luigi. Seja bem-vindo de volta. Agora você não vai atacar. Você vai curar o Mario. Cinquenta? Cinquenta, vai. Vai ajudar bastante isso aqui. Eu tenho que focar em não curar em sim... Eita. Tem que ter cuidado também com isso daqui, que eles causam muito dano. Eita. Quase, quase. Eu tenho que focar no coração. Enquanto o coração estiver exposto, eu tenho que atacar ele. Ah, já era. O que eu foco é o coração. O coração não se regenera, não se cura, não faz nada. Então, eu tenho que focar no coração. Eliminando o coração, eu venço a batalha. Tá, vamos... focar. Hum, vai nisso aqui. Toque de fogo. Agora eu consigo fazer isso aqui. Ah, quase. Mas tudo bem. Causou um bom dano. Tá, agora você, Ruidy. Vamos aqui. Carrega. 320. Boa. Tá, vai jogar isso daí de novo. Calma. O importante nessa batalha é não se desesperar. Isso causa muito problema. Desespero leva à perdição. Tá. Vamos com calma agora. Tá, vamos. Carrega. Vai. Ah, não consegui colocar ali. Apesar de que também não vale a pena fazer isso. O importante é só você tirar ali. Os olhos indicam também onde é que ela vai atacar. Opa. Hum, calma. Ótimo. Vai. Hum, tá bom. Passou. O importante é isso. De novo. O bom é que não é por tempo e sim por turnos que o coração fica exposto. Tá todo mundo atacando. Vai. 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 Hum. Tá, pelo menos tirou pouco porque eu já tinha enfraquecido aquela esfera. Agora o Ruidy vai precisar curar. Mira. Ali. Com. Cuidado. Ah, quase. Eu arrisco. Não, não vou arriscar, não. Eu não vou arriscar. Pronto. Cura. Melhor. Arriscar demais nessa batalha é garantir a perdição. Então, culpa. Então, não vale a pena arriscar. Não arrisque demais. Vai bombear ali pra curar, mas se der eu de menos. Tem que ter cuidado também que ela chama aliados. Ela para o tempo também. Usa o Zawarudo dela. Tá, eu vou... Esse aqui eu não acho que seria uma boa. Poderia tentar, mas não. Na versão de 3DS eu sei que funciona. Aqui eu não sei. Então, eu prefiro nem tentar. Porque vai que não funciona. Hum... Não, eu ataquei errado. Tá, eu ataquei o braço. Vai pra atacar o coração. Tá, agora já era. Vai. Pula. Pula. Não sei como é que o Luigi saiu dessa, mas ele saiu. Pula. Meu foco é o Luigi. E o Mario dá tranquilamente. Ele fica flutuando. Essa é a vantagem. Vai. Eita. Tá bom. Felizmente ele não começou a fazer aquele giro maluco dele. Então, tá tranquilo até então. Ah, tá bom. É importante eu conseguir fazer isso aqui. Vai, carrega. Carrega. Boa. Hum, você. Vem cá. Destrói ele. Isso. Destrói. Destrua ele o quanto antes. Sempre faça isso. Ele vai te causar muitos problemas. Boca. Na cabeça. Vai. Agora você vai curar. Pros 40 corações, vai. Você usa isso aqui. Ainda bem que eu comprei bastante desses frutos. Sabia que eu ia precisar? Essa batalha final não é fácil. Eita. Tá bom, Luigi. Sobreviva. Vou precisar de você. Ótimo. Ótimo. Vai voltar o coração. Isso. Tá, calma. Opa. Hum. Isso. Acalmou. Calma. O Luigi. Sobreviva. Precisa de você procurar o Luigi. O Luigi tá sendo o meu healer aqui. Tô focando a cura... Ou o ataque no Mario. O Mario tá sendo o principal attacker aqui pra mim. Tá, vai. Sai. 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 Ótimo. Agora o Mario, ele vai atacar. Eu vou usar esse daqui pra atacar. Vai. Ataca. Coração. Isso. O Luigi vai curar agora os dois. Principalmente ele que tá precisando. Eu gosto de deixar acima de 50. Eu acho que tem um pouquinho mais de proteção na minha opinião. Bom mesmo é atacar todos os outros. Se você conseguir manter, conseguir desviar de todos os ataques, você não precisa nem se curar. É só você ir atacando ele da melhor forma possível. Tá. Vem aqui. Vai. Pra. Pra. Lá. Agora. Eu poderia ter feito ali um extra aqui. É. Tá bom. Foca aqui. Vai. Ali. Como eu não sei fazer o outro tipo, então eu faço dessa forma. Tá. O coração ele provavelmente vai sair da próxima. Saiu. Isso. Foca em eliminar esse daqui. Eita. Sai. Sai. Eita. No Luigi. Tá. É chato isso daí. Pra cima. Pra baixo. Eita. Pra cima. Eita. Pra baixo. Vai. Mario. Calma. Mario. Ah. Primeiro game over. É difícil. E você tem que fazer tudo de novo na batalha. Então vamos voltar tudo de novo aqui. Eu só vou mostrar dessa vez. Porque se eu falhar. Aí eu corto e já volto de lá. Como eu falhei. É uma batalha muito complicada. Então vamos novamente enfrentar. A Auxélia. Não é um chefe fácil. O maior problema mesmo aqui pra mim é ter que ficar vendo esse texto tudo de novo. Toda animação. Tudo. É o mais chato. O jogo ele poderia pular isso daí. Saber que já tomou o game over e pular. Pra facilitar. Ah. Também tem que fazer certo. Se não fizer certo aí não adianta. É. Tá. Diminui a defesa. Tá bom. Segura. Segura. Um. Vai. É. Não adiantou nada. Tá. Causa um dano forte. Mas. Também não é muito importante. Como já deu pra ver. Ah. Eu perdi o timing ali. Tá. Ataque de raios. Tá. Pelo menos eu dei diminui em pouca defesa. De novo vai invocar isso aqui. Tem a segunda fase também da batalha. Ela invoca estrelas. Eu nem lembro agora se eu já mostrei essa fase. Dela virando, invocando as estrelas. Mas ela invoca estrelas. Ah. Sério. Vai. Foca. Eu não consigo. Tá. Mas foi eliminado. Ótimo. Estão girando ali de felicidade. Tá. Foi eliminado. Ótimo. Vamos agora pra próxima etapa. Suga. De novo. Aquele texto básico. Às vezes ele começa com uma... Com um ataque fácil. Às vezes ele começa sem atacar. Só fazendo um upgrade. Quando faz upgrade nele. Algum buff é bom. Pra ele. É claro. Pra ela. Tá. Vamos atacar aqui. Vai. 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 Um, dois. Um, dois. Opa. Tá bom. Já deve ter... Não. Não eliminou. Tá. Então faz o seguinte. Cura 40 corações. Cura 100 corações. Usa isso aqui pra recuperar os 100 corações primeiros. Ótimo. Vai. Vaza aqui. Sai. Isso. Dando o tempo certinho. Sai. 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 Tá. Eu faço isso. Não. Vou focar nesse aqui. Vai. É. Tá bom. Consegui tirar um dano técnico considerável. Focar na cabeça agora. O que eu precisava era... Sai daqui. Isso daí dá pra eliminar fácil. O que eu precisava era descobrir como é que fazia o Brose Attack. E iria me ajudar aqui. Ótimo. Agora... Salta a cabeça. Salta a cabeça. Já comecei o momento certo pra poder atacar aquilo dali. Tá. Mas agora o foco total é ali. Eu não posso tomar dano. Vai. Sai. 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 Não posso ficar tomando dano. Sai. Recuperou ali um pouquinho. Mas tudo bem. Agora tem que focar. Eu vou tentar isso aqui. Eu não sei se vai funcionar. Tá. Se eu fizesse certo, até que ajudaria. Ataque Ciclone também poderia ajudar, mas... Não. Mais fácil eu jogar só aqueles que eu tenho certeza que vai atacar alguma coisa. Opa. Vai. Sai. Pode nem causar nada disso. Maridade. Tá. Rasa daqui. Isso. Vai começar sempre dessa forma. Tá. A Luigi já se foi. E ataca... Tira muito dano isso daí. Tá. Volta com toda a vida. Ainda bem que eu comprei muito disso aqui. Saber que eu ia precisar. Tá. Agora o que você vai fazer? Atacar essa coisa. Isso quase. É um chefe bem complicado. Muito complicado. Ataca. Ataca. Vai fazer o quê? Tá. Não curou também. Você. Vou focar na cabeça agora dessa vez. A cabeça já era. Vou focar agora aqui. Vinha. Tá. Eliminou. Isso que importa. Sai. Eliminado de novo. Ótimo. Ótimo. Não tem nada aqui. Então o foco chega a ser só aqui. Esse clone será que é uma boa aqui? Vamos ver. Vai. Tirar. Dano. Considerável. Hum. Se eu tivesse feito aquele dali seria uma boa. Mas eu sempre erro ali no final. Tá. Vai atacar. Eita. Ainda bem que o Mario só soltou depois. O martelo. Vai. Sai pra lá. Boa. Eita. Calma. Pior que eu tenho que ficar focando nos olhos também pra saber o que ela vai fazer. Tá. De novo aqui. Vem. Boa. Cento e sessenta e quatro. Vai. Vai. Isso. Eita. Calma. Eita. Tá rápido isso aqui. Estão girando mais vezes. Olha a impressão minha. Eita. Calma. Coração tá intenso. Calma. Eita. Boa. Pula. Isso. Boa. Ótimo. Pula, Luigi. Ótimo. Ele diz nos olhos também. Os olhos que ficarem abaixados é o que você tem que pular. E os olhos que ficarem levantados é o que você tem que abaixar. Muito complicado isso daí. Quer dizer, não é complicado de entender. Mas é complicado de tentar fazer assim primeiro. Tá. Primeiro eu vou focar aqui. Depois eu curo. Eu errei ali. Sai. Nem podia eliminar essas mãos logo. Sai. 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 Eita. Tá. Não me derrota agora. Por favor. Não faz o ataque do braço. A Luigi vai tomar. Não. Não tomou. Ótimo. Isso. Infelizmente. Vai fazer o que agora? Nada. Tá bom. Ataca a cabeça. Tá. A cabeça já era. Ótimo. A Luigi vai curar todo mundo. Eles estão com a HP muito baixa. Eu gosto de deixar pelo menos acima dos 50, 60. Tem um pouquinho maior de proteção. Tá. Vai. Pazes. Sai daqui. Pelo menos não vai regenerar aquela mão dele. O Mario tá praticamente... Ah. Droga. O Mario tá praticamente sem... Com... Braw Points infinito. Feito isso. Sai. Boa. E eu vou poder atacar. Vou poder atacar só isso. Vamos. E eu consegui derrotar o chefe. Esse é um chefe muito complicado. O que está... No meu corpo. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser que os dois danicos como esses tenham me derrotado. E o Bowser volta ao normal. Zeramos o jogo. Finalmente. Zeramos o jogo. Que batalha complicado. Não sabem quantos game overs eu já tomei. Salve Mario e Luigi. Coloquei uma bomba no castelo. Pra quê? Vamos sair daqui antes que Ander salte pelos sares. Nos encontraremos na entrada. Tá bom. É melhor a gente ir correndo. Temos três minutos pra fazer isso. E o mais engraçado. Três minutos, mas... Whatever. Você não vai precisar de três minutos. Literalmente é super simples. Já só invertei aqui. Dá pra fazer com total calma. Não precisa se preocupar nem nada. O que dá tempo de sobra esse daí? Muito engraçado do Mario. Vamos cair aqui. Pula aqui. Pronto. Vamos sair daqui. Isso. Opa. Vamos pular aqui. E não tem inimigo. Não tem nada. E literalmente já terminamos. Era só isso. Rápido. É preciso fugir daqui. Onde eu estou? O que aconteceu? Oh. Era uma vez a Fortaleza Vodora de Bowser. De novo. E lá você foi pra água. Oh. Era uma vez uma tela. E quebra de quarta parede. Já que... Em que lugar do céu ele bateu dessa forma? Quebra de quarta parede. Se cuidem. Passem para nos visitar quando quiserem. Ir ao reino cogumelo. Ora, Princesa Peach. Vejo que você... Bem... Vejo você bem rodeada de amigos. Quanta inveja. Maior autor de... Maior autor de... Lady Fejandra. Princesa Peach. Mario, Luigi. Obrigado. Levem esse presente como recordação. Presente. Eita. É grande o presente. E agora sim. Tudo terminou bem. E o que tinha dentro do presente? Como é que ele tá carregando os presentes assim? Tá bom. Lógico que é Mario. Oi, Bowser. Oh. Ficou refriado. É, caiu na água. E tá aí a estrela feijão. Mas é isso. Finalizamos. Mario & Luigi. Superstar Saga. Esse chefe final é muito complicado. Eu tomei muitos game overs. Eu tentei gravar várias e várias e várias vezes. Muito complicado. Eu ainda vi algumas dicas da H.C. Bailey. Pra entender como é que fazia. Pra poder enfrentar e tudo mais. No 3DS a batalha é bem mais complicada. Mas também tem muito mais dano. Muito mais chances. Muito mais coisas. E também ele fez praticamente 100%. Então ele pegou muitos itens que ajudaram ele na batalha. Que não foi o meu caso aqui. Já que eu tava fazendo praticamente minha primeira vez jogando. E era minha primeira vez jogando. Só uma coisa ou outra que eu ia pesquisando. Ia vendo tudo. Pra não ficar full blindness. Pra eu acabar me ferrando depois. Eu tive também que fazer um farming depois. Mais pra frente. Eu fiz o farming como eu já falei nos vídeos. Porque senão eu não conseguiria chegar até onde eu cheguei. E foi bem complicado também pra conseguir pegar alguns bro attacks. Pra conseguir fazer certinho a parte da Advance. Porque eu não tenho costume disso daí. Como é a minha primeira vez jogando. Então até eu pegar o time certo. O tempo pra poder apertar cada botão. Fazer tudo. É meio complicado. Então... É. Foi uma série bem longa. Eu tinha feito uma pergunta lá na aba comunidade. Se vocês assistiriam séries longas. E eu resolvi gravar isso aqui tudo de uma vez só. Sem ficar... Vendo. Sem postando aos poucos. E vendo feedback. Eu não quero ver o feedback. Que esfazesse dessa forma. Porque aí... Se por acaso a série começar a não ir bem. Eu não vou desanimar. E já tá garantido o final. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me divertir. Teve alguns episódios que eu fiz uns 40 minutos. Foi tudo eu jogando. Só me divertindo mesmo. Então acabava indo. Muitas partes eu sofrendo. E fazendo várias e várias vezes. Espero que não tenha ficado chato. De ficar assistindo isso. Até porque... Bem... É meio complicado eu jogar bem. Quando... Primeiro sou eu. Segundo. Não tô treinado. Então... É bem complicado fazer dessa forma. E ali embaixo tá escrito. Character Genno. Direitos reservados é Square. Porque como eu falei. O Genno ele é da Square. Ele apareceu no Super Mario RPG. Nunca mais. Porque é da Square. E a Square nunca mais fez parceria com a Nintendo. Pra depois eles poderem fazer um novo Super Mario RPG. Daí que veio... Que nasceu o Paper Mario. E por aí foi. Depois veio o Mario & Luigi. E... Tudo foi produzido no cinema. Yeah. Mas é isso. Espero realmente que vocês tenham... Obrigado por jogar. Espero que vocês tenham gostado. Mesmo. Foi uma série muito divertida de trazer. Bem trabalhosa. Devo admitir. Mas muito divertida. Eu gostei demais de ter jogado esse jogo. Eu queria há muito tempo jogar esse jogo aqui. E... Saiu a tradução dele. Eu pensei... Ah... Vou jogar então. E apesar da dificuldade pra poder gravar e tudo mais. Como vocês já bem devem saber. Eu tô gravando muito adiantado. Então não sei como vai estar até o momento que vocês vão estar vendo esse vídeo. Mas... Vamos ver como é que eu vou fazer tudo pra postar. Pra fazer... Sei lá. Bom... Mas é isso. Muitíssimo obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero mesmo que vocês tenham gostado tanto desse jogo quanto gostei. Foi bem difícil fazer algumas coisas. Mas eu me diverti bastante. E a versão de DS. O Partners in Time. Que eu... Que eu tinha jogado anteriormente. Também é muito divertido. Recomendo vocês jogarem. Eu é claro. Não tenho como trazer. Pelo menos não atualmente quando eu tô gravando. Então pode ser que mais pra frente. No futuro. Eu posso tentar trazer. Mas eu não sei se RPG vai vir tão bem. Principalmente RPGs longos dessa forma. Então... É. Bom. Mas é isso. Se você gostou do vídeo e quiser deixar o seu gostei. Eu agradeço imensamente. Se quiser se inscrever. Seja bem vindo ao canal. Se você é membro do canal. Muitíssimo obrigado pelo apoio que vocês vêm trazendo. Os membros têm um apoio incrível no canal. Se quiser se tornar membro. Você pode se tornar aí. Tem as recompensas e tudo mais. Apesar de que no momento que eu tô gravando é bem complicado fazer as recompensas. Mas sei lá. Vai que no momento que você tá assistindo esse vídeo. Já consigo fazê-los com um pouco mais de facilidade. Mas é isso. Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Tem Mario Bros. também. O primeiro é um entre aspas. Mas... Muito obrigado a vocês que assistiram até aqui. Espero demais que vocês tenham se divertido. Tenham apreciado esse jogo. E joguem. Vale a pena jogar esse jogo. É muito divertido. Eu não fiz 100% desse jogo, obviamente. Porque é minha primeira vez. Mas vocês podem explorar o jogo. Se divertir. Vale muito a pena. Tem muita coisa. Eu queria ter mostrado mais sininhas lá do... Do café. Do Edgar. Acho que é Edgar no nome dele. Não sei. Do Luigi Smash. Eu sempre esqueço o nome dele. É muito divertido ele. Eu gosto daquele personagem. Muitíssimo obrigado a vocês que assistiram até aqui. E a gente se vê no próximo projeto. Obrigado. 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 Obrigado.